Olá senhoras e senhores, eu sou o Lobo e hoje eu vou contar uma história pra vocês Uma das muitas vezes em que minha mãe quase me mata E lá estava eu, um garotinho de 10 anos, muito serelepe e traquino E como uma criança normal, ou quase, eu estava brincando com meu boneco do Polerange Go go Polerange Voltando aqui pra proceder E eu com meu incrível boneco do Polerange Vermelho O Polerange Vermelho é o melhor, não importa o que você diga E minha mãe tinha uma coleção de bonequinhos de porcelana Ou sei lá de que era feito, né? E eu como uma criança, diabolicamente inocente e pervertida Inventei de pegar uma bonequinha de porcelana que estava numa posição meio... Ai É, e pra piorar, a bonequinha estava no alto da estante Bem lá no alto, exibindo-se para o meu boneco do Polerange Mano, o que que eu tô falando? De primeira eu não consegui pegar Porque a estante tinha, sei lá, 2 metros e eu, pelo menos 1,5 Meu braço não chegava nem perto Daí eu peguei um banquinho e subi, né? Mas estava bem lá no canto, tipo, no canto mesmo da estante Ah, agora eu queria pegar essa safada De início eu nem estava querendo tanto assim, mas agora era por esporte Daí eu me estiquei bastante Peguei a safada Aí meu querido, não tô fazendo nada, acho que eu vou fuder o lobo um pouquinho, né? Mano, eu peguei a bonequinha, só que eu me desequilibrei do banco Mas eu consegui segurar na estante Porém, a boneca escorregou da minha mão e caiu no chão Se desfragmentando em pequenos pedaços Bem no momento que minha mãe chega, abre a porta e viu aquela cena Ai meu!!!! Ai meu Deus!!! Legenda por Sônia Ruberti